Sabe o que devemos fazer com todas as amigas? Isso que nós devemos fazer. E é no olho. Vou apresentar isso daqui pras amiguinhas de plantão. Oi, meus javos! Eu sou a Jéssica e sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo sobre amiguinhas de boys. Eu vim trazer quatro tipos de amigas de boys que eu já tive ou que amiga minha já teve. O que eu vou falar aqui não é que aconteceu só comigo, tá? É uma história que eu vou contar assim, já aconteceu com várias pessoas que eu conheço, já me contou. Então eu reuni quatro tipos de amiguinhas de boys pra trazer pra vocês, tá? Em forma de ceninha. Eu espero muito que vocês gostem. Vamos pra primeira amiga de boys. Essa mina é uma vaca A primeira amiga que eu trouxe é a amiga de todas. Amiga que ela que quer ser a sua amiga e amiga dele. Na verdade é uma que é amiga dele já e quando vocês começaram a namorar, quis ser amiga sua também. E ela é aquele tipo que dá conselhos. Chega nele e dá conselho pra mim de uma forma, chega nele e dá conselho de outra. Nossa, olha só que eu mandei mensagem. Ele e ela também, ó. Os dois estão pedindo conselho. Vou falar e responder ele primeiro. Lógico que vou responder ele primeiro. O que você acha? Termina com ela ou não? Sim! Termina com ela. Vocês brigam demais. Esse é o meu conselho. Agora eu vou responder ela. Ai, ela está querendo fazer uma surpresa pra ele. Não! Ele não gosta de surpresas. Se eu fosse você, não faria. Ele me falou que quer terminar com você. Eu sou ótima em conselho. Então, eu acho bom os dois seguidos. A segunda amiga que eu vim trazer pra vocês é a amiga comentarista. Que é a amiga que comenta em todas as fotos do seu boy. É aquela que comenta na dele, mas não comenta na que vocês estão juntos. Não é incrível isso, gente? Eu fico muito passada com esse tipo de amiga. Ai, meu Deus! Ele postou uma foto nova. Vou logo comentar. Gatinho, migo, seu louco. Nossa! Migo, seu louco! Tá lindo demais! Ai, ai. Aff, ela postou uma foto com os dois agora. Até que tá bonitinho, mas eu não vou comentar, não. Minha amiga best friend é aquela amiga que fala que é best dele. Essa mina é uma vaga. Essa mina é uma vaga. Best daqui, best de lá, é aquela que ajuda até a escolher a aliança de vocês. Ela ajuda... Ela manda fotinha pra ele escolher, né? Qual que tá bonitinha pra ele postar. É aquela amiga que se paga de best friend, mas a primeira oportunidade ela vai dar o bote em você. Então você tem que abrir o seu olho com esse tipo de best. E ainda por cima fala que é best, mas já ficaram algum dia. Então, se ficou, não funciona. Se já ficaram, não tem nada de amiga não, tá? Então você fica muito esperto com esse tipo de amiga. Oi, best! Vou logo pedir ajuda pra ele. Oi, best! Você pode ajudar eu a escolher uma foto? Essa? Ou essa? Me ajude a escolher o que eu estou querendo postar agora. Beijos! Ah, esse meu best é demais. Saudade do beijo dele. Ah, espera que ele está namorando agora. Tem aquela amiga, amiga urso, que eu costumo dizer. Que é essa a última. Que é aquela amiga que chega abraçando o seu boy. Ela chega abraçando, falando... Oi, fulano! Abraça e você fica com cara do quê? Fica com cara de taxa? Porque ela não olha nem na sua cara e finge que você nem está lá. É aquela que fica arrumando a roupa dele, sabe? Aquela que fica falando oi, passando a mão dele, assim. Como se fosse mesmo muitos íntimos. E vai ver, não é nem nada disso. Bom, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de amigas. Se vocês gostam de vídeo assim que eu trago pra vocês, eu vou trazer mais. Então, se você gosta, você clica em gostei. Não vai embora sem clicar no gostei, porque ajuda muito isso no canal. Se você é novo aqui, se inscreve aqui embaixo, tá? Não deixe de se inscrever pra você acompanhar tudo de pertinho. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo aqui pra vocês. E um beijo e tchau! Até o próximo vídeo. Ciúmes. Desconheço essa palavra.